Pirotecnia e teatro levaram centenas de pessoas ao largo São Sebastião, em Alfândega da Fé. O espetáculo contou aos espectadores o regresso dos dinossauros, apresentando uma parada de rua e o incêndio de um edifício. A produção artística esteve a cargo da Companhia de Teatro de Rua Lavalô, que compôs a primeira noite do Festival Sete Sóis, Sete Luas, que anualmente, desde 2010, chega à Vila Transmontane. Este espectáculo que se chama Dinomáquia, a Companhia de Lavalô, é um espectáculo de calle, estrictamente de calle, com pirotecnia, com grandes elementos, e então é um espectáculo praticamente sem argumentos, só é um espectáculo de ritmo, imagens, luzes, pirotecnia. É um espectáculo baseado bastante nas tradições populares na Cataluña. Na Cataluña, em todo o Mediterrâneo da Península, há muita tradição de pirotecnia, de bailes com diablos. Envolvendo uma rede cultural de 33 cidades, de 10 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, o Festival Sete Sóis, Sete Luas foi criado em 1993. Privilegiando as periferias ao invés de grandes centros urbanos, o Festival promove o intercâmbio cultural entre países e defende a mobilidade de artistas por esta rede de países. Um projeto que realmente quer unir culturalmente as diferentes culturas do Mediterrâneo e do mundo lusófono, com uma programação de intercâmbios musicais, mas também de teatro, de rua, de arte contemporânea, e que quer mostrar a beleza da diversidade cultural de todas estas culturas. E aqui em Alfandega, esta dinâmica de intercâmbio também se realiza, tanto no momento em que são recebidos artistas internacionais vindo dos outros países aqui, como também a presença de formas culturais ligadas à Alfandega fora de Portugal. E no fundo, a mensagem que divulga o Festival é mostrar como temos que acreditar nas nossas culturas e conhecê-las, porque efetivamente há como uma invasão as culturas anglo-saxónicas que acabam por não valorizar o grande potencial que o sul da Europa, o Mediterrâneo, tem para mostrar. Que não é apenas só cultura, mas é algo que dinamiza a economia ligada ao território, ao turismo. Berta Nunes, presidente do município alfandiense, destaca a qualidade dos espetáculos deste projeto, assim como a importância do festival com o nome dos protagonistas de Memorial do Convento de José Saramago. Cada vez temos mais público, as pessoas começam a aderir, os espetáculos são bastante diversificados e temos também uma divulgação cada vez mais ampla. Temos muita gente que não é do Conselho que vem aqui, agora até gente de Espanha. E contamos continuar a atrair mais público porque estes espetáculos são espetáculos com qualidade e que mostram muito da cultura do sul da Europa, que é a nossa cultura também. É uma dinâmica que também, do ponto de vista não só cultural, mas turístico, nos interessa, porque nós, pertencendo a esta rede, estamos a divulgar também a Alfândia da Fé. Isso certamente também vai atrair visitantes, pessoas que querem conhecer o nosso Conselho. Com uma programação que oferece uma panóplia de géneros e sonoridades, a Alfândia da Fé recebe ainda ao 8 de setembro um musical inédito que foi desenhado especificamente para o festival. O Conselho é o único do norte do país onde este se realiza. E aí E aí Obrigado.